Dia. Quando acordamos, o sol aparece e às vezes ele não vem, porque está chovendo ou o tempo está nublado, cheio de nuvens. Quando o sol aparece, ele nos aquece. Acordamos, escovamos os dentes, tomamos nosso delicioso café da manhã, brincamos, fazemos atividades e almoçamos. Noite. Quando vem a noite, o sol se esconde, fica tudo escuro, aparece a lua e o céu fica cheio de estrelas. Jantamos, escovamos nossos dentes, colocamos o pijama, tem crianças que gostam de ouvir histórias antes de dormir. E assim que a história acaba, é hora de descansar para o novo dia que vai chegar. E assim que a história acaba, é hora de descansar para o novo dia. E assim que a história acaba, é hora de descansar para o novo dia.